Olá, eu sou o André e hoje eu tô aqui com o convidado especial no canal, o Rafael e nós vamos dar dica de série na Netflix pra você assistir. Eu vou dar uma dica de série e o Rafael vai também dar uma dica de série pra você conferir, hein? Comenta nesse vídeo que é muito importante se você já assistiu alguma dessas duas séries ou se você também não gostou de nenhuma dessas duas dicas de série, beleza? Tá de sacanagem, Rafael. Você já assistiu? Com certeza. Na primeira semana eu já tinha assistido todos os episódios. É uma das melhores séries da Netflix que saíram agora. São oito episódios de uma hora em média cada um. Sarcástica, mortal e também nem um pouco alegre. Vandinha Adams. A Vandinha vai pra escola de Nunca Mais. Mas ela é expulsa da escola porque ela simplesmente fez uma brincadeirinha com os amigos do Polo Aquático. E aí ela foi expulsa. E ela vai pra escola de Nunca Mais. A escola de Nunca Mais é onde estudaram os pais dela. É isso aí. A Mortícia Adams e também... Qual o nome do pai dela? Gomes. Gomes Adams. É isso aí. Também vai aparecer o tio Chico na série. Vai ter a Humãozinha. A participação mais que especial vai estar do lado da Vandinha aí ajudando ela nas aventuras. Vai estar a Humãozinha ajudando a Vandinha Adams nas aventuras e também dos mistérios. Porque na escola de Nunca Mais, ela vai fazer muitos amigos, mas também muitos inimigos assassinos. Direção de Tim Burton. Conta com o papel principal da Jenny Ortega, que é uma atriz nova que está causando muito sucesso e vários filmes de muito renome. E também tem uma já anfitriã, né? Do cinema de Hollywood, Karen Zeta Jones como sua mãe. E grande elenco. Essa é a minha dica de série pra você maratonar na Netflix. Vandinha. Quem não sabe, a professora Marilyn é a Vandinha do primeiro Família Adams. Aquela que a gente já está acostumada a ver. A Cristina Ritzi, Família Adams 1 e 2 que ela fez e vários outros filmes. Tem o lado oposto do sexo que ela fez também, que é sensacional esse filme. E ela faz uma participação mesmo nessa série como uma professora. Vai ter alguns mistérios aí. Se você desvendar o mistério de quem é o assassino e o que ela vai trazer nessa escola, no enredo, já comenta aqui embaixo. Não se esquece, hein? Agora, Rafael, e aí? Qual a série que você vai trazer pra mim e pra quem está em casa assistindo agora? Então, a série que eu vou falar agora pra vocês, vou indicar pra vocês, é a série que estreou esse mês, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada depois. Mas lançamento desse ano é a série chamada Papel de Rainha, onde a rainha é muito obstinada pra manter o seu reinado como rainha e manter os seus filhos também como reis. Eu não posso falar muita coisa sobre a série porque senão eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Essa rainha, ela tem um filho que é o príncipe herdeiro e tem mais quatro filhos. E cada filho tem uma história e tem um deles que vai, todo dia, à tarde, vai passear, mas ele vai pra um lugar escondido do palácio que ninguém conhece, pra fazer umas coisas aí. Mas aí, pra saber o que ele vai fazer, vocês tem que ver a série. E tem uma parte muito chata, muito triste da série porque não vou falar. Você não vai entregar uma das principais partes da série. Tem quantos episódios dessa série aí que você tá dando essa gira pra mim? Olha, a série ainda não foi lançada toda na Netflix. Os próximos capítulos, tá saindo dois por sábado. O próximo sábado, agora, dia 10, vai sair mais dois capítulos. E até o momento ela tem seis capítulos. Diretor. E a criação dessa série foi pelo Kim Hyun-sik e Park Bara. Não sei se essa é a pronúncia, mas a criação da série foi por eles, por esses dois. E essa série é inglesa, é portuguesa, é o quê? Não, é uma série coreana, que é da época, é uma série de época, né? Do império coreano. E toda a história é sobre o reinado, né? A dinastia? Não, dinastia não, porque dinastia é chinesa, mas é um império mesmo. É um império coreano? E o nome da série? Fala aí de novo pra gente. Papel de Rainha. Papel de Rainha, 2022. Eu vou conferir essa série que eu ainda não vi, ele tá falando nessa série aí direto. E eu vou dar aí uma maratonada da Netflix. Se você já assistiu o Papel de Rainha, comenta aí embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta no vídeo. Diz aí o que você achou, se você já viu essas duas séries. Se essa brincadeira que expulsou a Vandinha da escola foi uma brincadeira mesmo, se foi alguma coisa mais séria. E porque se você já viu, você sabe o que foi essa brincadeira, né? E o que você achou, se você já viu ou se você já tá vendo essa Papel de Rainha, o que você achou? Aí então você pode dizer aí pra gente nos comentários. É isso aí, comenta e compartilha o vídeo que é muito mais importante. Você comentando e deixando like, eu vou trazer mais conteúdo pra você. E quem sabe o Rafael vai fazer um retorno aqui no canal, hein? Bem-vindo, tá Rafael? Tchau, tchau. Tchau. E até o próximo vídeo. Comenta, se inscreve, compartilha. E é isso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.